Música Vítima incêndio, carantina tacitolo, reta ona apoia material construção, Rússia, Governo Governo apoia ona material construção, nomos ossan rejuntolo, cada família ba vitima incêndio e a carantina tacitolo, tina rejuntolo, reta ona evakuava isolamento e tacitolo no palácio presidencial Nekotuk, bairro Pite, onde a rifale vitima ciraneia uma e a ida e da nia município. A responsabilidade de uma cães não recém ir da tacitolo e recuperar a vitima ciranejada e a oná ciranecua, e da transporte ciranecua. E a segunda unha que não se está gostando da polacio presidencial, que não se está a retirada da polacio presidencial. O governo está sendo estatal e a produção civil, o governo está sendo um serviço e, quando a construção, uma vítima será uma cãe em torno de senhor, não é? O governo está sendo um serviço, não é? A responsabilidade é, não é? E o Ministério Estatal concorre com a dona. E agora, lá no processo de distribuição do material vai à vítima será. Mas que o governo apoiou na material construção, a nessa, nesse, calencimento, vítima, sendo, se da sente, ou se não, não é? O governoague, for o suficiente, a Amém. A partir daqui de uma liga, agora eu estou dando a sementar com você, e eu estou dando uma olhada, para sementar tem a material, eu estou dando a realidade. Eu não sei se apoiar, mas eu não sei se apoiar, mas eu não sei se apoiar. Primeiramente, se rela a moto com a família e a garantia tacitouro, ou de reconstrução, uma remata. Abraão Moral, Giamen.